O que que é? Deixa eu ver o caldeirão do Mion sábado? O que eu tô dizendo pra você não ver, Ricardo? Não, você não tá falando pra eu ver, você não tá falando nada não, nem nada disso Eu tô aqui, você apagou a luz Voltou aqui feito um furacão E falando que deixa eu ver o negócio do Mion Deixa eu ver o caldeirão do Mion sábado? Porque eu te proibi Você não me proibiu não, você não proibiu de nada Então por que que você tá falando isso, garoto? É porque eu só quero ver o caldeirão do Mion sábado O que que eu tenho com isso? Eu tô tranquilo na televisão? Não, não tá não Eu tô dizendo pra você não ver? Você não tá dizendo nada, não tá dizendo nada Então por que que você tá nervoso, menino? É porque eu queria ver o caldeirão do Mion sábado Você vê Queria ver agora o jornal da Globo, pode ser? Pode, por que que você não tá lá vendo? Vem pra cá É porque eu queria ver o começo do jornal, queria ver o começo Então por que que você veio pra cá? Eu te chamei Não, não chamou não Então por que que você veio? Porque eu tô com vontade de ver todos os programas da Globo que eu quero É, então você vê Vê, vê Agora aqui, uma hora vai dormir, tá? Tá bom Tá, amanhã tem treino Tá, mas eu queria ver o escuadeirão do Mion, você deixa? Ricardo, não tem nada com isso, você vê o que você quiser Amanhã, quando eu for pra natação, eu te dou tchau, tá? Me chama, tá? Você quer que eu te dê tchau, quando eu for pra natação? Me chama pra falar que você tá indo, tá bom? Quando eu for embora, você quer que eu te dê tchau? Quero, quero que você fale comigo, tá bom? Eu falo o que quando eu... Mamãe, já vou Eu falo pra você amanhã, tá? Até amanhã Tá bom, então beijo, tá? Até amanhã Boa noite, até amanhã